Música Quero café, quero café, quero café, quero café, 6h44, quero café, quero café Nath Olha, quero agradecer aqui o imenso carinho, a imensa audiência que a gente está tendo aqui no Centro Horas Notícias Gratidão a todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui e o nosso programa todos os dias 6h44, olha, a alegria do Carnaval de Rua já está no ar, reportagens, flash durante a programação Você está acompanhando esse conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua Aqui na tela da TV em Tempo é o SBT Amazonas aqui que traz todos os detalhes do SBT Folia pra você do Carnaval de Rua E ó, assim como foi, como foi na Banda da Bica, neste sábado a gente vai fazer a transmissão ao vivo Ao vivasso, direto da Banda do Educandos Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar como é que vai ser a festa lá É Carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia 22 de Fevereiro, a partir das 19h, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Educandos Curta e acompanhe o maior Carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval Maravilha! Então fica ligado a partir das 7h da noite que começa a transmissão Mas antes a gente vai fazer flash de lá da Banda ao vivo Então fica ligado na programação TV em Tempo, hein? E olha, uma novidade do Detran Amazonas, que eu falei anteriormente, que é que os proprietários de veículos Já podem imprimir o certificado de registro e licenciamento do veículo em papel comum na sua própria residência Quem vai contar essa novidade para a gente é a Bárbara Mitoso, que está comigo ao vivo mais uma vez Ô Bárbara, facilidade para o condutor, hein? Exatamente, Márcio, uma novidade muito bacana para quem é proprietário de veículo Porque vai ser muito prático você poder imprimir aí o seu documento da sua casa, do seu trabalho Enfim, onde você puder imprimir em uma impressora comum Essa novidade, inclusive, foi dita pelo diretor-presidente do Detran Foi anunciada ontem à tarde e já está fazendo a felicidade de muita gente, né, Márcio? Muitos condutores E o que que acontece? Vale ressaltar, só um parêntese aqui, que está disponível apenas para pessoa física, viu? Por enquanto E aí, como é que acontece? Você pode imprimir através de um aplicativo, pode baixar o aplicativo no seu celular Ou então, você entra no portal do Detran, que é o digital.detran.am.gov.br Vou até repetir, digital.detran.am.gov.br Lá você faz um cadastro E aí, depois de ter feito esse cadastro, você já vai ter o acesso para poder imprimir o seu CRLV E aí, o que que acontece? Viu? Aí, uma dica para os espertinhos, viu, Márcio? Não é assim, imprimir qualquer documento, vai apresentar na Blitz, está tudo ok Você vai poder sim apresentar esse documento que você imprimir em casa em uma Blitz Só que, nesse documento oficial, ele vai ter um QR Code, onde vai conter todas as informações Para poder também atestar aí a veracidade desse documento Ou seja, é um documento realmente oficial que vai estar valendo Não é imprimir qualquer documento e achar que está sendo esperto, não, viu? Está tudo direitinho Isso foi justamente para facilitar, para ter essa praticidade Mas não só isso, viu? Além da primeira via, pode também imprimir a segunda via Ou seja, vai até fazer uma economia Porque antes, né, para poder fazer isso, tinha que fazer uma vistoria Pagar aí cerca de 161 reais E aí, com essa nova medida, vai ter essa economia aí desse valor Porque não vai precisar fazer essa vistoria Ou seja, além da praticidade, ainda tem essa economia E aí eu vou repetir aqui o portal O portal é o digital.detran.am.gov.br Você pode acessar e fazer o seu cadastro Para poder imprimir o seu documento E o aplicativo também, viu? O aplicativo, só baixar lá no seu celular Que aí você vai ter essa facilidade também Volto com você Obrigado, Bárbara Mitoso Inclusive, você pode procurar o aplicativo do Detran No seu aplicativo lá de baixar, na loja e tal Ou do seu smartphone, né? E baixar o aplicativo do Detran que já está lá disponível para você Inclusive, nós tínhamos a sonora do diretor-presidente, né, minha diretora? Do Rodrigo de Sá A gente tinha uma sonora dele falando sobre essa situação aí Inclusive, vamos rodar aí a sonora do Rodrigo Bem, o CLV Digital, além de ser uma comodidade para a população Também é um item que vem contribuir com a segurança pública, né? A população, a partir de agora, ela vai poder imprimir o documento da sua própria casa Não necessitará vir até o Detran para imprimir esse documento em papel moeda Isso é um ganho, do ponto de vista social, enorme A população vai economizar dinheiro em torno disso Aquelas pessoas que estão fazendo o licenciamento do seu veículo Basta que pague a taxa de licenciamento, em torno de R$ 64 E ela não precisará vir até o Detran para emitir o documento Ela pode imprimir da sua própria casa Nós aderimos em fevereiro do ano passado o documento Mas ainda no formato que simulava o papel moeda E aquilo era utilizado tão somente no celular A metodologia persiste, você ainda tem que usar no celular para apresentar numa fiscalização Você precisa estar com o celular carregado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito Para apresentar ao agente de trânsito Mas agora você vai ter mais uma opção Você vai poder imprimir da sua própria casa e em papel A4 A grande novidade é a total virtualização desse documento O documento mudou de formato Ele não é mais inserido naquele contexto do papel moeda É formatado para um documento indexado em PDF Que pode ser impresso em papel A4 da própria casa, como eu bem disse E a grande solução, a grande novidade é que o usuário não vai precisar mais vir até o Detran Nem ter a obrigatoriedade do papel moeda Fazemos parte do GTD, que é o Grupo de Transformação Digital do Governo Federal Para que a gente possa também implantar essa transformação digital aqui no Amazonas E isso tem começado aqui pelo Detran Bom, estava procurando aqui o aplicativo Já estou baixando o meu, então baixe o seu também Porque é uma facilidade, uma praticidade imensa Olha só, já já a gente vai continuar falando de carnaval Aqui na tela não tem bem tempo Vou fazer um rápido intervalo e volto já já Não saia daí